Oi, eu sou a Sabrina. Eu sou o Ricardo. E esse é o material que faz parte do nosso projeto, chamado Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Maria Servina, que foi uma importante benzedeira, parteira, jongueira e festeira aqui na região de São Luís do Paretinga, mais especificamente aqui em São Pedro de Cato Saba. Então estão todos convidados para assistir aos vídeos sobre essa mulher negra que foi uma grande referência na cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura dos caipiras e para o Brasil todo. Os vídeos estarão disponíveis no canal do Chico Abelha e também no canal do nosso projeto. É o projeto Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Isso mesmo. Além dos vídeos, nós teremos também disponível um e-book contando um pouco da sua história, com algumas fotos também da Maria Servina e da sua família. Então, boa leitura e bons vídeos aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Meu nome verdadeiro é Maria das Neves, mas sou conhecida como Maria Servina, Maria Perpétua ou Maria do Rosário. Completei no dia 9 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, 95 anos. Sou viúva, já fazem 10 anos, do defunto Severino José dos Santos, com quem tive 19 filhos. Mas hoje vivo, são duas filhas apenas. Nasci no município de Cunha, no bairro da Catiocca, onde morei antes de vir para cá. Aqui nesse lugar, do bairro do Chapéu, em Cato Saba. Estou morando já fazem 25 anos. Vim para passar dois anos apenas e acabei ficando, ficando. Não sei se volto para a minha terra ou se continuo por aqui. Quando falo de ir embora, todo mundo dá contra. Não sei o que faço. Dinheiro? Está difícil. Sou uma mulher pobre. Vivi sempre na roça, fazendo lavoura. Hoje estou bastante velha e recebo um dinheirinho de aposentadoria. Que deu o que fazer, viu? Tive que arrumar testemunha para provar não sei o quê. Sabe, meu filho, quase desistir. O modo de incomodar os outros é chato, né? Curandeira? Aprendi com meu irmão Francisco Geraldo dos Santos. O pessoal conhece como Chico Perpetuo. Lembro-me agora de um doutor, não recordo o nome. Mas ele me deu uns livros com um monte de remédios. Parteira? Minhas mãos já nasceram mais de 200 crianças. E também fui mãe de leite de um par delas. Esse é um trecho de uma entrevista com Maria Servina no ano de 1978, onde ela mesmo diz quem é e o que faz. Maria Servina nasceu ventre livre no tempo da escravidão e morreu no ano de 1984. Essa mulher centenária foi uma grande liderança comunitária de Cato Saba, em São Luís do Paraitinga. Além de benzedeira e parteira, Maria Servina também foi a famada jongueira, a estrela da alva do jong. Conhecida como grande festeira, as memórias de Maria Servina permanecem vivas no sertão. Ouvimos seus familiares, moradores mais antigos de Cato Saba e mestres de cultura popular, que nos contaram muitas histórias dessa que foi a principal referência da cultura tradicional da região. A Cato Saba Crioula que veio da Bahia pega essa criança, põe dentro da bacia. A bacia é de prata, areada com sabão, depois de areada vai vestir o seu roupão. Roupão é de seda, camisinha de filó, toquinha de viludo para quem ficar vovó. Daí quem ficar vovó, daí começaram a brigar. As vós, nós tudo somos avós, não é tudo, não é assim. Daí eu nem queria ninguém, nem queria ficar vovó. Ai, meu Deus do céu, tem fim de roça, não, crescemos na roça, crescemos na roça. Eu nem leio, eu não sei, minha mãe não sabia, porque, mas cresci, nasci, cresci na roça. Meu pai sabia ler, minha mãe não, sabe por que ele nasceu no ano? Bem que livro. Daí, a mãe dele era escrava, daí, daí chegou e Deus libertou, daí ela ensinou, ele prendeu a ler com os filhos dela. Mas nós mesmo, porque eu tinha minha mãe, minhas irmãs, ninguém sabia ler só, mas os netaiados, graças a Deus, tudo sabe. Mas nós mesmo, minha mãe não sabia, só meu pai sabia, mas foi ele. Ele morreu com 90 anos, sabia ler, sabia escrever. mas para que escrever ou não, porque ensina, foi ensinado na libertação da mãe dele. A verdade é que o nome dela, verdadeira, Maria Perpetua. Ela ficou servindo, porque o esposo dela chamou servindo, seu vindo. Então ela fala, Maria do servindo, aí ficou Maria servindo. Ela mesmo foi escrava, o marido dela que foi escravo, agora ela não. Ela falava que, graças a Deus, quando ela nasceu, já tinha, como falaram, já foi liberto, já tinha, foi da liberdade já. Mas tanto é que ela se vestia como uma escrava, os trajes dela, pode ver. Ela nunca não mostrou braço, perna dela, não. Ela era muito, se você ver a foto dela, da roupa dela, era daquele jeito que ela, até dentro de casa, era daquele jeito. Ela sempre usava uma combinação por baixo, daí usava duas saionas, assim, dois paletó, era o jeito, às vezes até ela colocava o lenço na cabeça que ela não tirava, às vezes até colocava um negócio no pescoço. podia estar calor, podia estar frio, para dormir, era daquele jeito. Quando o meu avô faleceu, eu tinha quatro anos, né, então, eu lembro dele, assim, vagamente, mas eu lembro que também, depois, né, do falecimento dele, então, assim, eu lembro dele, assim, a cabecinha branca, bem escurinho, baixinho, eu lembro do caixão dele saindo, e depois que ele faleceu, então, eu lembro que ela, ficou, tinha muita tristeza, ela, porque eu acho que eles eram muito unidos, né, ela sofria bastante, chorava bastante, então, acho que foi muito difícil para ela, assim, principalmente porque ela, né, também tinha os netos, né. Minha avó, minha bisna ficou viúva, com filhos para cuidar, para criar, com netos para cuidar, né, porque muitos filhos foram morrendo, ela foi, teve a responsabilidade de criar os netos, a minha avó também, criou os filhos sozinha, então, assim, é, é muito difícil, naquela época, sendo negra, sem marido, com filhos, foram muito exploradas, teve um abuso muito grande, falo, quando eu falo abuso, é a parte mental mesmo, não só física, mas mental, porque, era muito comum, na época da escravidão, né, os abusos, várias, várias gestações, umas iam para frente, outras não, ela teve muito filho, mas cresceu só quatro, só a minha avó, teve 22 ou 21 filhos, sabe que absurdo, né, ela criou a gente, criou, criou eu, criou a Angela, criou um outro primo da gente que morreu, a que mora em São Luís também, ela criou a Duarda, então, ela criou tudo mais, que morreu todas as mães, ela foi todo mundo ir embora, morar com ela. A minha avó me criou, criou muito bem, ela criou eu, meu irmão, quando a minha mãe morreu, eu tinha cinco anos, eu tinha dois anos, e o meu irmão tinha cinco, ela que criou a gente, criou muito bem nós, graças a Deus. Foi ela que me criou, não foi minha mãe que me criou, foi ela. Quando ela faleceu, o meu filho tinha dois anos e pouco, daí que eu vim embora pra cá, que eu morava lá com ela, com o casal de netinho dela, né, daí ela faleceu, daí eu vim embora. Mas, confio em nós, eu agradeço muito a ela, primeiramente a Deus, a ela, né, que ela que cuidou de mim, cuidou dos meus filhos. Eu não lembro da minha mãe, eu não lembro. e a minha mãe, quando eu nasci, os problemas dela, que ela teve, ela foi embora, e graças a Deus, que a minha avó ficou comigo. E senão, eu não fazia parte, né, da minha família, que eu tenho hoje, graças a Deus. Praticamente, ela, como diz, né, se perguntar, se eu sinto falta de uma mãe, eu vou falar, minha mãe mesmo não, mas, dela sim, porque, para mim, ela foi minha mãe, ela é a referência que eu tenho, como mãe. Eu era a neta preferida dela, e ela tratava eu muito bem, então, lá, ela dava o melhor cuidado, para mim, sabe, para os meus irmãos, assim, era uma super avó. sempre, é que estava tudo junto, formemos junto, e ela é tira minha mãe, né, o marido dela, é irmão do meu avô, o servindo velho, que eu chamava ele. Ela, tirava, tirava um de mim, também tirava uma dela, ela falava as coisas, que eu não acreditava, ela falava que dava só um de mim, e falava, ah, eu corro, meu neto, meu sobrinho, ah, meu sobrinho, você abusa muito, você vai apanhar muito, ah, se apanhar, você não me aperta, é boa para correr, mas é de outro jeito, ah, de outro jeito, já aprendi, já estou melhor que a senhora, ela estava louca, ela falava, você não tinha jeito mesmo, ela falava, você não tinha jeito, você não tem jeito mesmo. A mulher sempre, tratava todo mundo igual, e outra, lá na casa dela, se chegava 100 pessoas, comia, bebia, as coisas dela, parece que era, aquele, parece que a ideia de sumir, aquilo aumentava, ela era muito boa, eu mesmo, quantas vezes, matei a fome, lá na casa dela, porque a gente ia com fome, não tinha nada, já almoçava, tomava café, ela era muito boa. De vez em quando, às vezes, ela ia almoçar com a minha mãe, ela gostaria muito, de cantar para a minha mãe, então tinha um versinho assim, que era cantar para a minha mãe, não é? Bendito, louvado seja, hoje eu vi quem eu queria, meu corpo cobriu de prata, meu coração de alegria, e assim, ela dançava com a minha mãe, para aquele quintalzão grande, que a minha mãe tinha, e tudo isso ficou por lembrança para a mãe, que se é mais novo, né? Eu lembro que a mãe brincava muito, brinquedo de rodas, brinquedo de criança, brincava de rodas, brincava de pular, pular corda, cantar, brigar com o outro, né? Criança, mãe, cachava sapato de pai, fazia sapato de pai, nosso brinquedo de brinquedo, de roça, é boneca de milho, boneca de sabugo, e sapato de pai. Ah, nós brincavamos de amarelinha, né? Essas coisas, pular corda, essas coisas, brinquedo, que boneca a gente não tinha, né? Brinquedo a gente não tinha, então a gente pular uma corda, brincava assim, de pega-pega, essas coisas. Brincava de tudo, né? De pular corda, pular cariça, esconde-esconde, né? Agora eu não sei fazer mais isso, mas aquele escravo de Jó, né? Que a gente fazia, eu adorava. Então, brincava bastante. Então, a brincadeira da gente era correr pro meio do mato, ir na mangueira cedo, que os meus primos Ercílio vindo, tirava leite, né? Aí a gente ia lá tomar leite fresco, subia nos morros que tem lá pra buscar agrião, sabe? Brincava no chiqueiro de porco. Então, essa era a diversão da gente, nadar no ribeirão, que passava logo embaixo da casa dela. brincadeira da gente era, né? Aquelas brincadeiras de esconde-esconde, pula-pula, trabalhar. Trabalhei muito cedo. Então, trabalhei na roça, levava comida na roça, adora mesmo, trabalhava de roça-pasto, eu sempre estava, né? Então, as nossas brincadeiras eram assim, tinha hora que ia pra escola, estudava no capuçaba, que era um longo caminho, né? Aí, quando chegava em casa, era ajudar em casa e minha casa era sempre cheia de gente, né? Porque ela era benzedeira, então, ia gente de todo quanto era lugar. Então, cada um tinha suas obrigações, mas nos tempos vagos tinham as brincadeiras, né? Quando precisava pegar água, tudo, que era tudo longe, né? Não é essa praticidade que é hoje em dia, né? Que só abria torneira e pronto. Antigamente, não. lavar uma roupa era no ribeirão. A gente ia lá, ficava com a água até que assim, lavando a roupa. Tudo isso eu já fiz. Gostava de contar a história, inclusive, assim, eu não era muito de ouvir histórias, porque eu era muito medrosa, sabe? Muito medrosa. Então, qualquer coisinha, assim, qualquer historinha, para mim, já era assustador. Sempre história de assombração, de lobisomem, essas coisas. Aí, você estava com medo para a gente. É, muito medo. E naquela época, não tinha luz, né? Era lamparina, daí ela apagava tudo, a gente dormia no escuro. As histórias dela eu não lembro-se muito bem, mas ela tinha mandado contar coisas de assombração. Até hoje, eu ainda tenho meio com esse negócio de assombração, sabe? Eu sei, não existe, né? Hoje em dia, eu sei que não existe. Mas o negócio dela era todo esse negócio de mula sem cabeça, como que fala? Corpo seco, que não podia ficar de noite, assim, lá fora, que os corpos secos ficavam tudo. Quando a gente passava, assim, onde tinha essas árvores grandonas, a gente tinha que passar rezando, porque, senão, o bicho ia nas costas da gente. É tudo lendo, né? Mas na época, a gente acreditava, né? Saci, essas coisas. Eu contava a história do Pedro Malazarte, isso é, do Pedro Malazarte, que ela contava para a gente. E tinha outros lá que agora não estou lembrando, sabe? Essa me lembra, aquela história do Pedro, que ela vive contando para a gente. a noite, ela reunia a gente também para contar a história. E eu lembro, assim, que muitas vezes eu dormia no colo dela, aquele colão, aquela matinha, a saia, né? Comprida, né? No pé. Então, assim, quando eu terminava, eu dormia no colo dela. E para que você fazia o banho de rosa branco? Para tirar a dor do corpo, essas coisas. A minha avó receitava para os outros, sabe? A gente põe água, põe na bacia, põe água vermelha, depois pega a caneca e desfalece, sabe? Com a caneca. Então, você põe no balde, agora eu faço no banheiro, lá na roça eu fazia na bacia, né? Na nossa bacia, essa dança baciou. Era uma casinha de, como fala, de pau a pique, que era de barro, né? Ela era assim, ela tinha uma portinha, que a gente entrava uma porta, daí do lado tinha uma janelinha, daí tinha o quê? Dois quartos, sala, sala não tinha nada, era dois quartos, cozinha, e o banheiro lá embaixo, que tinha um quartinho lá, que falava que era banheiro. Era, assim, uma casa mais ou menos grande, tinha a sala, que tinha os santos dela, né? Tinha o quarto, que ela dormia, inclusive nós dormíamos, até brigava por causa do cantinho da vó, para dormir junto com a vó, né? O quarto da tia Chica, tinha a cozinha, que era grande. Eu lembro da imagem de Nossa Senhora, que tinha na sala dela, quando ela benzia, né? Assim. São João. as plantações, as plantações eram milho, feijão, era aquela, como se fala, canavial, né? Essas coisas. E essas plantações, assim, que plantavam para comer também, né? Era couve, alfaça, as coisinhas, assim, que era para o dia a dia mesmo. plantavam, plantavam, eles falavam, o Neoservino fazia roça, o Neoservino também, quando eu conheci, era mais velho, né? Mas daí tinha os velhos, tudo dela tinha, tinha, fazia lavoura, milho e feijão, né? Por aqui, por aqui, para as beiras, aqui. Ela fazia também o mutirão, né? O mutirão ela fazia. Todo ano fazia. Eu mesmo trabalhava lá, quando ela fazia lavoura, né? Ela não. Ela pedia, ela fazia as lavourinhas dela, porque eu fazia lá, trabalhava. Isso eu fazia. Isso eu cheguei a fazer para ela. Com 13 anos, eu fui trabalhar em São Paulo. Para ajudar ela, né? Porque ela criou toda a gente, depois, né? Vamos dizer, era difícil a vida, daí eu fui para São Paulo. Para vir trabalhar e mandar dinheiro para ela. Porque a minha avó ensinou muita coisa para a gente. Ensinou, nossa. E foi muito boa para nós. Não deixou faltar nada para a gente como pobre. A gente não passou fome, né? Porque, graças a Deus. E o povo ajudava muito ela também, né? Cada um ir lá, levava as coisas para ela. Nós vivíamos mais de doação, entendeu? que todo mundo doava as coisas. Vivia de doação. Inclusive, eles ajudavam, né? As roupas, eu não lembro, as roupas que a gente vestia era que as pessoas doavam para a gente, né? A gente vivia de ajuda, né? Porque na época, a gente morava na roça, era tudo difícil, né? A Maria Servina, como a Samarim das Três Pontes também, né? Eram pessoas reconhecidas como portadores de dons, né? De virtudes mesmo, né? Então, é um pessoal que consegue que você tem o reconhecimento da população, né? Da comunidade, né? Pela própria deficiência também de você ter pessoas especializadas que venham, que curem, né? Eu só sei dizer que ela era uma bizendeira das boas, né? Qualquer coisinha, o povo ia lá. Todo mundo. O lugar, a criança, era para gente grande. Tudo ela... Ela era uma mulher muito popular com o povo. Muito procurada, né? Vinha gente de... de cidade grande, que sabia de notícia, que é notícia coisa, né? E essa dona Dorvalina morava aqui, mas ela tinha uns filhos que moravam em São Paulo, e ela tinha uma van. De 15 em 15 dias, ela lotava a van. E eles iam para lá. Estava o dia inteiro lá. Levava as coisas, fazia almoço, tá? Depois de trás, vinha embora, para a avó benzer. A avó tinha que benzer um por um, assim, de cuidar ficava cansada, viu? Nossa, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas formavam a fila. Era o dia inteiro, ela benzendo o dia inteiro. Ela tem o... o oratório dela, assim, conforme está aqui, ela pedia para a gente ficar de costas, aqui. Ou... qualquer jeito que ficasse, ficasse nada, ficava aqui, aí pegava um galho de arruda, e ia bem vendo as pessoas, né? Batendo, galho de arruda, para lá, para cá, fazendo sentido em nome do Pai, né? que rezava as oraçãozinhas que ela tinha, depois ela pegava um gole e dava algo que ela tinha, que era benta, e dava para a pessoa beber. Usava o terço dela. Às vezes ela colocava, assim, no pecoço da gente, assim, e dizendo as palavras, fazia as orações dela, lá. Tinha o rosário dela, aquela benzinha. Ela colocava na criança, né? Daí ia com o raminho, lembra? A gente, assim, a gente que gostava, até de mitaia, quando nós estávamos brincando, né? De benzer, assim, a gente ficava um fazendo, tá benzendo o outro, mas ela, ela ficava com a mão, assim, benzendo, assim, e a pessoa que ela falava que tinha que tirar ar, né? Daí arrumava lá a garrafinha com... Mas que era água e um dente de alho e um raminho de arruda que colocava, tirava. A pessoa, às vezes, falava que estava explodindo de dor de cabeça, tudo. Tinha pessoa que chegava lá e falava que estava com quebrante. Ela benzinha também. Ela benzedeira mesmo. Não era aquele tipo que eles falavam bombando, candomblé aqui, consciente que os espíritos, isso não. era benzedeira mesmo com o Rosário, que ela pegava lá e falava umas palavras lá. E até a Maria Servine, que eu ia falar, a última avó Servine, que ela é mulher centenária. Aquela mulher, aquela mulher está no céu, aquela mulher tem dia, 100 pessoas por dia, sem comer, sem beber café, sem nada. E não enxergava e não andava direito, não andava costando a parede. Mas foi na altura, ela sentia só a frente, o que a mulher falava, não andava nem filho de pé. Ela tinha um rosário grande, sabe? Tinha um rosário grande, e ela colocava assim no pescoço da pessoa, mas nem lembro mais do que eu ia rezando. E quando eu me lembro, isso eu lembro, não esqueço, ela foi bem assim uma criança, e daí ela estava com o rosário na mão. E do jeito que ela foi rezando, o rosário foi pelotando, pelotando, pelotando. isso ela fazia, eu lembro disso. Ela pegava, ficava cheio de pelota, ela falava assim para a mãe, olha, a criança está cheia de bicho. se não cuidar, a criança está morrendo. do jeito que estavam aquelas bichas no barco de criança, pelotavam. Mas era uma coisa, se você estivesse vendo que ela empelotava, não. Ela pegava o terço assim, colocava assim, assim, e ia rezando, segurando o terço assim, o terço empelotando. e ela dizia que eram as bichas. Ela falava, tem que cuidar dela, ela já dava os remédios, só remédio caseiro. É chá de hortelã, erva cidreira, é espacová, era esses remédios assim que ela receitava. Ela não receitava remédio fora assim de farmácia, não. Era remédio tudo caseiro, mas ela receitava. E a gente fazia direitinho o que ela mandava. Os mais remédios que eles passavam, que eu recordo, é banho. É, banho, não sei contar o jeito dos remédios, é banho de raiz, entendeu? Mas agora não sei dizer mais os nomes. Sempre entrava Guiné, Arruda, já era tudo a parte do banho, né? Aqui os matos dela de Guiné, Cambará Preto, aqui os matos dela de preparado para fazer o banho e a fé dela é mais São João, é, aqui é mais que é São João no banho banho. Aí a pessoa não podia ir, uma outra pessoa, eu lutei da minha mãe, quanta vez eu nem ia levar a roupa dos meus irmãos, sabe, para ela banho. Muitas vezes. ela tinha uma alta grande, tinha uma mesa, ela punha a roupa ali e bevia ali em cima. Era assim que ela bevia. Levava a roupa, ela embrulhava a roupa certinho assim e só desembrulhava na hora de vestir na criança. Ela tinha um jeito que ela embrulhava a roupinha ali, dobradinho ali e fazia o bisimento dela e trazia o ponhal na criança e deixava os sete dias. Uma vez que ela deu um exato, que a gente é mais quando é uma criança é mais coisa, né? Depois a avó ficou até brava, foi uma senhora, levou um saco desse tamanho, aí virou minha prima, essa técnica ali, falou assim, nossa, uma mãe é para as que trouxeram guardar roupa inteira? Mas ela voltou de jeito, então não é que eu te cava, entendeu? Nossa, mas eu falei para as que trouxeram guardar roupa inteira? Ela vendia peça por peça, acaba ali. que tinha que ensinar remédio para um, ensinava, ensinava banho para outro, mas nós criticávamos todas as vezes. Daí quando a pessoa chegava lá com a criança, daí falava assim, mas está batizado? Não, mas então não, não, só para batizar, só para batizar. Daí ela batizava, ela mesma batizava, fazia as orações, pegava um pouquinho de sal, daí ela vendia, nossa, ela tem, madrinha de muita criança. Eu lembro dessa menina mesmo, que chegou lá em casa, estava praticamente morta, morta, eu olhava nela, a mãe desesperada, de repente, minha avó mandou toda nós sair para fora, que ela não gostava, quando ela estava assim, a gente já sabia, e era criança, mas já sabia, quando ela estava benzendo, a gente tinha que ficar em silêncio e se afastar, lá ela benzendo, lá tudo, de repente, a mãe da criança começou a chorar, e a menina sentou, e de repente, a gente olhou, a menina estava para fora, andando assim, como se não tivesse nada. então, agora é um milagre, mas antigamente, é uma benção recebida por Deus. Sabe essas cascavel? Não tem o guiso? Ela, quando matava assim, cascavel, ela pedia para levar o guiso para ela. E esse, eu não sei o que, que ela fazia, não se partia lá, fazia um, coisinho, colocava, a criança não sabia o que era, entendeu? ninguém sabia. Ela colocava no pescoço da criança, daí não podia tirar, só que até a criança perder. Daí, quando perder, essa menina não podia ficar procurando. Perdeu, perdeu. Isso eu sabia, porque uma vez eu ouvi ela fazendo, né? E daí eu falei, credo, vamos aqui, ela falou, é, fica quieta, menina, nem lá que fica falando. E era para simpatia, para bronquite, é coisa de bronquite. A dona Maria Servina, a tia Maria, a tia Maria Servina, a minha mãe trouxe meu irmão, ela veio aqui, que estava com bronquite. E daí veio aqui, ela venzeu ele de bronquite, e ensinou para ele tomar chá de pelo de preguiça, mas que até ela tinha, acho que ela deu um pouquinho para minha mãe, minha mãe foi, fez o chá para ele, só que ele não podia saber, o que que ele estava tomando. E daí, quando ele tomou, e minha mãe não contou, só nós que sabíamos, E ele, eu acho que nunca soube, acho que ele já morreu, acho que ele morreu sem saber, só que nunca mais teve bronquite também, acabou. Um cara que é pastor aqui, é de idade, é pastor aqui da Universal, a mulher dele, disse que deu um problema nela, disse que enxou a perna dela, ficou coisada toda. Aí ele foi lá na Maria Servina, chegou lá, a mulher, a filha, tudo, ela olhou bem, falou para ele, isso aí não é nada, você não tem nada. Ela falou assim, ela lhe pegou, ele falou que levou um susto, mas não tem nada. A mulher desse estado aí, ela pegou, foi só com a boca, ele tirou um punhado de cabelo, e foi tudo a perna da mulher. Mas eu sei lá, três dias, a mulher não tinha mais nada. Mas eu lembro uma coisa muito forte, que marcou bastante, para mim, que eu vi na época, foi assim, que chegou um moço, acho que era de São Paulo, não lembro, bem se era de São Paulo, se era daqui. Aparentemente, ele não tinha nada, mas quando ela foi benzer, aí ele se transformou, né? Ele se transformou, foi preciso outras pessoas segurarem ele, inclusive o João Servino segurou, porque estava lá. E ela ficou firme, ali, estava benzendo, com o terço, com a água, que daí a gente ficava olhando, a gente ficava curiosa, né? Criança curiosa, eu fiquei olhando. E até que o moço se livrou daquilo, entendeu? Aí ela, ele foi embora, depois eu lembro que ele voltou, a família dele voltou também, para agradecer, e eu acho que não foi perturbado, ele não foi perturbado mais. Uma vez foi uma senhora em casa, que lá, coitada, nem a bronquice, sei lá, acho que a mulher não podia entrar para dentro. Aquele frio, não podia fechar a porta, porque a mulher não aguentava, tá? A mulher dormiu lá, sentadinha num banco para fora, que aquilo, de longe, você escutava, que é cheia do peito da mulher. A avó curou a mulher, com simpatia. Com simpatia, isso que ela já tinha ido no médico, tudo, tá? E daí, curou com simpatia. Saí para a escola, já tinha gente, voltava e tinha gente, era o dia inteirinho. Para ela comer, era uma briga. Às vezes, ela ficava o dia inteiro sem comer, porque ela falava que eles precisavam mais da ajuda dela, do que ela se alimentar. praticamente todos os dias. A gente via a gente lá, via a gente. Às vezes, chegava a gente, eu lembro que chegava a gente, assim, à noite, dormia, né? Daí ela fazia os benzimentos, outro dia ir embora. Às vezes, chegava a gente no caminhão de leite lá, para ela benzer. Depois, ela benzeria e ia embora. Estava o dia inteiro, coitada. Era sete horas da noite, depois que eles iam embora, que ela ia descansar. Isso, quando deitava um pouco, não me lembrava nada, batendo a porta. Mas ela levantava, tá? Levantava, ela falou que ela não podia deixar de atender, de jeito nenhum. Que Deus deu essa missão para ela, ela tinha que cumprir. É o que ela falava, né? Porque a avó dizia assim, quem tem o dom, não pode cobrar. Porque daí, daí, ela falava assim, não, quem tem o dom, não pode cobrar. Deus deu esse dom, não pode cobrar, não. Se a pessoa der alguma coisa, você pode aceitar. Mas não você põe preço naquilo que você está fazendo. Não pode. Ela já nasceu com o dom. Daí foi um dom que Deus deu para ela. e da família, quem continuou. Eu acho que foi o padrinhozinho, mas acho que não da forma que ela fazia. O dom dela mesmo, acho que morreu com ela. Ué, teve um neto dela, não faz muito tempo que morreu. Esse aí, ele estava ficando mestre também já. Até o curador, ele estava ficando, o João Servino. Vocês chegaram lá nele, né? que morava em cima aqui. Esse é o curador que estava sendo. Pegou a mandiga da veia lá e... Pelo sinal da santa cruz, deve-nos Deus, nosso Senhor, do inimigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Perpétua mesmo pegou o cargo dela. Faleceu, a Perpétua pegou o cargo dela. Daí a Perpétua faleceu, passou o cargo para o João. O João tocou o cargo também. Agora, não sei se algum dos filhos do João se mantenha conforme os filhos dela mantém, os filhos foram passando de um para o outro. não sei se tem algum dos filhos do João mantendo isso aí. Eu acho que ele não quer pegar esse compromisso. Ele não quer. Porque o mais velho é esse. Não tem dom. O caçula que é o mais velho já está com mais de 30 anos, mas... Ele falou, quando se fosse um dia, ele ainda disse. Algum pega, mas eu não vou dizer, ah, faça, né? Porque algum vem e fala se eu não sei alguma coisa. Não, eu não quero. É muito pesado. Ele não deixou esse dom para mim. Eu não posso aceitar, né? Só se por uma causa aparecer um dom sem eu, né? Perceber é outra coisa. Eu vou dizer, se eu desconfio que um filho dele tem vontade, o Vando. Ele fala, de vez em quando, ele fala assim, ah, falei para a mãe, não mexe em nada ali no pão do pai. Eu falei para a Titi, que o Vando tem vontade. Deus o livre. Minha mãe, ela tira ar. Com a garrafinha, coloca alho e a ruda, né? E a água e tira o ar das pessoas. Coloca um pano branco na cabeça da pessoa. Sempre assim, que a pessoa está com muita dor de cabeça, vem aqui para a dona Maria tirar o ar. Eu tenho uns amigos que me chamam de caboclo, às vezes. Ah, vem a bruxona, a curandeira, né? Estou tentando trazer o que é a parte da benzedura, da curandeira para o mundo de hoje, né? Porque foi se perdendo com o tempo essa parte, né? Um banho, um chazinho, uma garrafada. E como você traz isso, te traz. Dentro da terapia holística, ela é mais bem vista. Porque se você sente que a gente fala assim, ah, toma um chazinho, ah, isso não resolve, isso é parte de curandeiro. Aí vem intolerância religiosa porque fala que é coisa de macumba, tudo é macumba, né? Virou tudo. E as pessoas não sabem que macumba, na verdade, é uma árvore que dali é feito, tira a madeira para fazer um instrumento que chama macumba. Quem toca macumba é o macumbeiro. Na verdade, é isso que significa macumba, né? Mas muitas pessoas acham que tem a ver com... E as religiões de matriz africana sofrem esse preconceito muito grande que, na verdade, é o que trouxe para a gente. Para o Brasil veio isso, essas partes das ervas e tudo mais. mas eu sei que teve uma certa perseguição, uma intolerância mesmo a respeito disso, benzedores, rezadores, né? Agora eu não vou conseguir me lembrar, mas eu li que teve um escravo, um negro que fez um protesto aqui dentro da cidade, rompendo algumas amarras, os que tinham uma certa perseguição mesmo da polícia, nem encontrei o que eles chamavam de ignorância, essas práticas de feitiçaria mesmo, né? Tem muito preconceito ainda, né? Principalmente com o bezimento, tem muita gente que chega em mim e fala que a sua avó era macumbeira, né? Você é neta da macumbeira lá de Cato Saba, então, assim, nem bezimento eles falam, eles falam que era macumba, né? Mas, assim, a gente só vê o que ela fazia e eu principalmente, eu só vejo pelo lado bom, nunca vi maldade nenhuma, nunca vi ela fazendo nada de mal pra prejudicar alguma pessoa, sempre os que iam lá buscar socorro eram, às vezes, crianças que estavam aguadas, assim, gente que ia com problema mesmo e ela ajudava a resolver, né? Fala que é a arma do demônio, o demônio é ele, porque Deus foi, Deus é espírito, tá no planeta, no universo, nos quatro cantos do mundo, não tiver duas, o nome dele, tá no meio, é quem fala isso aí que é, né? Porque, hoje, tá difícil, mas antigamente, olha, se não fossem essas pessoas aí, a turma tava ferrada, é o que livrava a vida da turma na roça, que nem a Maria Servina, quanta gente não foi salva por ela, como é que vai o demônio se é Nossa Senhora precisa, São João Batista, aquele isso aí não tem nada a ver, né? A pessoa que fala deve ser, a quem tá falando pode ser o demônio, mas quem faz, não. no meu tempo, era quantia de mulher que morria de parto, olha, quantia de mulher, é, é disposto para ser, não tem nada a ver, diz que, a gente fala assim, diz que, ter morrer é morrer, ter morrer é morrer, mas o recurso também, tem que ter recurso, com outras mulheres, ela teria morte lá, fazer morrer, a mulher e a criança. A mulher de primeiro, se tivesse 10 mulheres graves, aqueles 2, 3, morria mesmo, e na mão deles, nunca morreu, que diz que, tem oração, ela desvirava a criança na barriga, para nascer, nasceu, acho que mais de 800 pessoas na mão dela. Não é qualquer um que podia fazer parto, não é qualquer outro, tem que ser, dizer a verdade, que as partilhas de primeira, era a mesma coisa da enfermeira hoje, não é qualquer uma não, não é qualquer mulher não, que não podia fazer as 8 também, que sabia o que estava fazendo, se não, se perder uma criança, alguma coisa, pode que vai fazer. Então, tudo e tudo era sabido. Eu nasci, e meus 2 filhos, nasceram na mão dela, lá na roça. eu tive as lá na roça, foi ela que foi a parteira. Ela, nossa, depois ela, ela ficou com a vista muito ruim, né, mas quando ela era, estava boa, com a vista boa, nossa, coitada, tarde da noite, eu ia buscar ela, para fazer perto. Pegava o cavalo, montava o cavalo, levava longe, voltava no outro dia. Nasceu, ali, tu sabe, nasceu muitas crianças na mão dela. Olha, como parteira, eu lembro que ela, sempre tinha gente chamando ela, assim, qualquer horário, né, para ela, chegava lá, a pessoa chamava, que estava precisando, de ela fazer um parto, e ela pegava, e saía, sabe, e eu lembro dela, também, fazendo o parto, dos meus 2 irmãos, do Vino e do Ercílio. Eu era pequena, mas eu lembro, que a gente é curioso, né, ficava escondidinho, ouvindo o chorinho, da criança, eu lembro o que ela fez. Ela fez o parto, acho que, de todos os netos, né, mas esse foi que eu me lembro, né, o que ela foi. Daí, ultimamente, depois que ela ficou, já numa certa idade, que ela não estava conseguindo mais, daí, era mais, assim, da família mesmo, mas, como ela me falava, que ela fez muitos partos, e não é mentira. Muita gente, inclusive, a senhora que eu durmo com ela, falou, pra mim, que ela fez o parto de uma das filhas dela, sabe, que ela fez o meu parto, da outra irmã minha, também, foi ela que fez, meu e da minha irmã, da Efigênia. Quando eu, no mês da manhã, ia ter criança, fazia oração, vizinha, eu, ela partia, a minha mãe aprendeu com ela, a minha mãe também, ela partia, ela tudo. Ela servia, ela fazia, ela fazia tudo, ela ensinava, tudo lá. Ela fazia muitas orações, com o texto, como eu estou falando com você, depois, ela preparava um bacião de água, bem quente. Esse que era a preparação do parto. quando demorava muito, ela usava sabão e pedra, eu lembro se hoje, virgem, não assim, sempre que estava usado já, sabe, para dar banho, para nascer logo, criou. Ela tinha uma experiência, muito grande, ela tinha. tem a mulher do João Zé, já faleceu, coitado, ele tem bom lugar, que a gente boa também. Essa mulher estava morta, e daí, há oito dias, criança para nascer, e não nasci. Daí foi lá, no marido servindo, mas já arrumou um copo, sei lá, arrumou um meio copo d'água lá, que chegou lá, põe o copo na boca, e a criança desceu, que nem um carvão. Era para ter sempre morrido, depois teve mais três filhos, coitado. O Benê da Dora mesmo, quando nasceu, eu lembro como se fosse hoje. Ela saiu do quarto, nós tudo tentamos sondar, ainda falamos, seus negras, qualquer negra, é a Dinho sem vergonha, pode sumir daqui, eu não quero vocês aqui, põe todo mundo para a cama. E nós, e sondando, sabe, fingir que estava dormindo, ela entrava para o quarto, a gente ia. depois que nasceu, ela veio, aquele bebezinho desse tamanhinho, abriu a janela, daí ela orou, orou não, rezou, né, e entregou para a lua. Uma coisa que marcou, eu nunca esqueço disso. Uma proteção, né, que ela deu para ele. Eu acho que é isso que protege ele até hoje. Hoje está voltando de novo, os partos em casa, sempre precisar do hospital, daquela coisa pesada, né, as doulas estão aí, e tudo isso está voltando, né, e eu acho muito bonito voltar o que era antes. As pessoas estão precisando voltar o que era, né, resgatar as raízes da gente. de São Antônio e de São João, eram os oito dias, quatro dias de cada. Quatro dias do Antônio e quatro do João. Era de São Sebastião e de São João que ela fazia no ano, sabe? É. Era muito divertido e vinha muita gente de longe, vinha na festa. Ela fazia a proteção de São João com a mesma... rezava a mesma coisa de nós hoje, rezava o terço, rezava, rezava o cantado, saia com o andor de São João, daí saia tudo cantando, rezava, cantando. Aí sempre tinha o nascer de São João, tinha a oração de São João, a fogueira, tinha as congadas que iam também para comemorar a festa junto com ela. Tinha a brasa, a brasa mesmo, da fogueira ali, eles passavam pisando na brasa, como se estivessem dançando em cima da brasa, sabe? E para eles ali era festa, não sei como que eles faziam isso, porque eu não tinha coragem. Mas eles faziam isso. Uma semana de festa, era café com biscoito, nossa, paçoca, era muita coisa, muita fartura. Matava aqueles porcos, aquelas galinhas, tudo, todo mundo ajudava, sabe? Não era uma coisa que ela fazia, como fala, a comunidade toda ajudava. Era uma coisa que marcou, acho que até hoje, se perguntar das festas dela, as pessoas falam bem nas festas dela. Algum ajudava quando ela pedia, porque a pessoa ajudava, né? Achava e havia quem que era a pessoa, era merecido, então, às vezes, não precisava nem pedir nada para ninguém, a pessoa chegava e fazia a oferta, né? A festa era famosa, aquela famosa comida que eles falavam, até falavam de afogada, e era a festa divina, que o povo de São Luís, não viu o que eles falavam em São Luís? Era ali na maestrinha, três dias. Três dias de festa? Almoço, janta e o bailão, como que eu falava. E tempo, aquele tempo lá. Inclusive, eu tenho uma peça de lembrança dela ali. É o... o arco do coador de fazer café. Está pendurado ali no rancho. Ele é desse tamanhão, que é um cabo comprido, assim, eu lembro, enfiava ele na parede, assim, e ficava o quê? Quadrozão, grandão, assim, e ficava coando café a noite inteira ali, fervendo a água no tacho, né? E fazendo café pro pessoal. Olha aí, é como diz o velho, vocês acreditam, se quiser. Teve três dias de forró no bairro, três dias de forró. O festeiro tratou do povo três dias, os três dias eu não vim em casa. Fiquei lá na festa. E a Lila Maricel vinha três dias de feverem e rodava lá. Tinha seu soldado Sebastião Medivar. Ela rodava de noite lá, vinha de madrugada e via de novo. Passava a noite inteira lá e... Ali em cima tinha um pé da casa de uma mãe de um homem que morava lá. lá longe, lá no sertão lá. Passava três dias ali e o irmão tinha ali embaixo ali. Olhando de... Ele conta e as bonitas. Tendo divertido. Todo mundo tem saudade. O que ainda está vivo tem saudade que ele tem mesmo. Agora que fala forró, mas de primeiro era baile, não é mesmo? Falava, naquela Marçavina tem um bailão forte lá. E não ia lá. era como um baile, como se dizia, não é? Agora os povos fazem forró, essas coisas, né? Na Saepe falava o baile. Era muito divertido. Tinha muita gente de fora. mais ou longe, sabe? Gostava do forrózinho, né? No tempo dela, se começasse um forró ali, ela caçava um cavaleirinho lá dentro, ela no meio. já usava o sábio mais antigo, usava o sábio, não é? Dá o cara vira vordo, os cavaleiros lá dentro. É um forró, mas não usava o forró, mas com um tipo de samba, né? Que tinha o João Maia, que é casado com a irmã, com o Bazetomé, ele pra cantar samba era com ele mesmo. Sabia muito samba, então, dava um pandeirinho ali, uma garrafa com uma colher, então nós fazíamos tudo assim com lata velha, essa sanfoninha, pé de bode com a turma, né? Então era assim. Para o pagode, estou pronto toda hora, se o pagode não for, pico a mula e vou embora, o pagode não vai, porque lá tem monta mulher, se o pagode não for, quero quebrar minha colher. Esse João Maia mesmo, já pegava os dois colheres e ficava batendo, assim, na perna, pegava os dois colheres, trançava o dedo ali e ficava batendo. E havia canecão, havia uma caneca, dessas caneca de folha, e ficava batendo ali. a turma dançando, e era gostoso. Tinha uma rolinha que gostava de rolar, rolava a noite inteira até o dia cair, e oi a rola, morena, oi a rolinha que vem dançando. A última peça que ela fez, deu uma chuva, a turma arrastava, arrastava tudo, o barro para poder dançar. O Nelsinho, lá de Catuçava, o Nelsinho arrastava, a turma arrastava aquele barro para poder dançar forró. daí o Maurício Dio fechava a porta e dançava desde casa. Eu falei, passei uma orna, vamos fazer uma festa com o São João, fazer do mesmo jeito que ela fazia, né? Mas só que nós faz, não é que nós faz uma festa, todo ano eu faço uma fogueira com o São João ali, homenagem à Maurício Irina. Jogueira da Boa e a poeira vai levantar. O sistema do jogo era o seguinte, como estava o batidor de tambor, ficava no meio. E a roda de jogo formava em volta assim, tá? Então, como eu disse, tinha uma mulher, um homem, duas mulheres, dois homens, sei lá, isso aí que fazia um rodão. Então, o cara cantava o ponto e o pessoal lá acodia, como se diz, né? O jogo era indispensável, porque o jogo, ela era jonguil, ela era, a perna da jongada era ela, e ela, ela, irmã dela. Então, a Maricela Irina, a Tia Ilhara, a Petra, a Chica, e a Luísa, a Luísa, a Luísa, a Luísa, a Luísa, o marido, ela chamava o seu Manuel, o Manuel Belino, e eles vinham para cá, então, e eles participavam das rodas de João, quando tinham, então, foi numa festa dessas que cantou esse ponto, que a fazenda sendo boa, dois metros dá, ainda sobra meio metro para fazer uma tunda. agora dentro dessa tunda tem as coisas ali, que a gente não sabe. Ela tem um ponto da estrela da arma também, que ela fala que quando a estrela da arma aponta, a lua clareia, mas não sei o que que tinha, que a estrela da arma com a lua não apareia, ela acompanhava, mas não apareia, porque ela fica sempre a distância da lua. E a Maria Servina era a estrela d'água? Era aquela estrela d'água, que apontava e não apareiava com a lua. Eu até ficava engraçado, que eles batiam aquelas palmas, saiam assim, a roda da fogueira, e era assim, um tipo um desafio, um desafiando o outro, e isso não era no meu tempo, mas minha avó contava que os desafios mesmo, antigamente fortes mesmo, que as pessoas, tinha alguns que até morriam ali. A avó contava, tipo, era mais velho que os homens. Tinha a Maria Servina, a Dona Irlanda, era perigosa, um lixo. e a gente dava uma viravolta assim, que ela saia, e a gente fazia um caramude, o vento que ela saia, e eu falei, sai fora, lá no chapéu tinha um pretão velho lá também, jogueiro também, e ela também era jogueira, a Maria Servina era jogueira. e o sábio, sabe-se sempre gente, um gosta de bicar o outro, né? E o fulano de Zé Fácio, o Zé Fácio estava, é José Bonifácio, eu conheci o Zé Fácio, Zé Fácio. Ela foi subir um degrau da porta da cozinha, assim, do quintal, para entrar dentro da casa, que é a casa da festa. E tropeçou num degrauzinho, que era aquele ali para subir, ela tropeçou, e o fulano de Zé Fácio já tinha, queimado as biritas, e para fazer o que for, para se fazer, como se fosse ele que tivesse feito ela tropeçar, eu olho a tropeçar, ué, está pensando o quê? E ela escutou ele falar assim, ué, está pensando o quê? Está pensando o quê? Começou o jogo, ela com o saratão, o butsaião, que nem o cortina, assim, e ela tinha uma dica, cantar o canal, co, 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 bateu a saia nele, e roda a fogueira. O nego dormiu quase no fogo, quase no fogo. Cantava, dançava, ela tinha um negocinho, ai, eu não consigo explicar para vocês o que é, mas que ela, é tipo um chocalhinho, assim, que ela dançava com ele. O jogo ali é uma forma de, de você estar meio que mantendo, né, a sua cultura, a sua ancestralidade, né, de não permitir que isso morra, apesar de você estar sendo, induzindo, para você ter outras práticas religiosas, né, acho que é um elemento de sobrevivência e de resistência mesmo, né, pelo menos um dado, uma parte da ancestralidade, da cultura, né. Aquele tempo triste, né, como se diz, eu reconstruí o Brasil aqui, fui os negros, mas não tem direito a nada, até agora nem é discriminado. O Brasil foi construído, eu sou o sangue deles. Agora, a bisavó foi escrava mesmo, fica a falar que o tempo foi triste, quer te ver, só nos filmes que lá foi demais. 400% que o Brasil foi ruim, porque lá foi triste a escravidão, porque ela tem de colono. O preconceito existe em todo canto, em todo canto. Mas não é fácil terminar, não. Sempre existiu e existe, e é forte. Quem são isso como negro, principalmente, são os que mais sofrem preconceito aqui. Mas aí já sofremos, sim, bastante preconceito. Eu lembro de algumas frases que as pessoas falavam, né, pra gente, principalmente pra minhas irmãs, que eram mais escuras do que eu, né, que adoram. Aí chamavam elas de urubu, essas coisas, sabe? Então, são palavras que marcam, né, que é uma coisa que eu acho que não deveria. Mas a gente só atravessou preconceito, sim. Nas escolas, tem muito preconceito. Às vezes, no hospital, quando a gente vai, tem muito preconceito, entendeu? pela forma que a gente vai nos lugares, não em todos, né, mas em certos lugares que a pessoa trata a gente, sabe? Né, como se diz, a gente, às vezes, é meio excruído, né, em muitas coisas. Ah, não, preconceito tem, né, porque você vê um povo que você não tem muito contato, né, acho que a gente, assim, que é acostumado, né, mas, é, não tem, as portas não são muito abertas, né, você tem uma dificuldade muito grande, né, até acho também que São Luís aqui, pelo número de negros que teve no século XIX, hoje, tem, diminuiu pra caramba mesmo, né, mas, muitos foram deixados aí de lado, né, meio de escanteio mesmo, né. Vêem mais iniciativas, assim, de reparação da extradição aqui? Não, não vejo, não. Não vejo, até discutir isso, não vejo discutido na escola, pelo menos, eu teve um ano, eu fiz uma lei que era pra estar discutindo isso na escola, né, em 2004, pra gente estar, fui, conversar com os professores, olha, vamos nos empenhar, desenvolver um projeto, também não sei, mas eu posso correr mais atrás, pra gente ver como viviam os negros, como eles estavam na sociedade, o que que era, até os dias de hoje, como é que fica, né, eles nunca, cheguei até a representar pra promotora, promotora foi contra, eu recorri da, da, do indeferimento aqui do Ministério Público, né, aí eu, eu recorrei lá em Campinas, eles deram uma decisão, assim, meio parcial, aí eu tentei de novo, mas eles não, não foram, não quiseram, não sei se é porque política mesmo, ou se porque acha, fala, não, a história, do jeito que tá aqui, tá bom mesmo. É, é muito difícil, naquela época, sendo negra, sem marido, com filhos, foram muito exploradas, teve um abuso muito grande, falo, quando eu falo abuso, é a parte mental mesmo, não só física, mas mental, porque sempre rígida, sempre ali pra, né, hoje eu já tenho esse descanso, eu posso dizer, eu tenho esse descanso, né, eu não passo o que elas passaram, primeiro porque eu tenho esse ensinamento delas, e porque eu aprendi a não abaixar a cabeça. Eu queria muito ter conhecido ela, ter convivido com ela, né, ter aprendido muita coisa com ela, então assim, porque eu sei das festas que ela, que ela promovia, a casa sempre cheia, é, às vezes eu encontro com algumas pessoas na rua, que tem mais de 60, 70 anos, que já foi nela pra benzer, as garrafadas dela, né, quando eu falo que eu sou, que eu sou bisneta, nossa, a pessoa abraça, beija, e falo tão importante, que a minha bisavó foi na vida delas. Quando eu escuto esses relatos, assim, que, eu sou muito grata, né, por ser bisneta dela, por ser neta da minha avó, filha da minha mãe, porque, a gente, né, conversando assim, eu honro muito a minha ancestralidade. Depois que você lembra dela, eu lembro do, da sua, né, da brincadeira, dela, com a família dela, como era tudo, era unido, né, que era meio de família, e ela tinha amizade com todo mundo também, não era só com nós, era com todo mundo, né. Minha avó foi muito querida, filha, foi isso ela foi, graças a Deus, muito querida. O conceito que eu tenho da vida, hoje em dia, os valores que eu tenho da vida, foi tudo passado por ela, graças a Deus, sou uma pessoa que valorizo muito a vida, passei por muitos perrengues, mas graças a Deus, se não fosse criada, assim, sabe, bem criada, mesmo a vez, estaria no caminho errado, mas, graças a ela, estou firme. Ah, é ser boa, né? você ter bondade, assim, isso daí, ela ensinou muito pra gente, né, e respeitar os outros, ter muito respeito. Eu estava com a saudade, dessas festas, vai pra via, isso eu já lembro, até sonhar, sonhe, eu sonhei, os par de gente lá, que eu gostava, desse tempo antigo, da malitária vida, as coisas. Você vai te passar, lá no lugarzinho da casa dela, a gente já lembra, vê aquele pensamento, tá aí, lugar que dançava forró, quatro dias, oito, das duas festas, oito dias de forró, eu tinha aqui, né, a gente passa lá, vê que ela me mora lá, se ela morasse aqui, era diferente, eu acho, se ela existisse aqui ainda, era diferente, aí eu acho que a Marcevina, foi muito importante, pra região aqui do Cato Saba, por exemplo, Cato Saba, Chapéu, porque é que fala, a saúde naquele tempo, era difícil, né, e o pessoal acreditava muito, no benzimento dela. E agora hoje, a gente precisa de um curador, não tem? É só médico, médico, né? Quando chega no aniversário, que eu fizer aniversário, eu vou lá no cemitério, agradecer, todo dia 2 de novembro, dia 2 de novembro, e domingo da páscoa, todo esse dia eu vou, é aquele, agradecer a Deus, e pôr ele no meu caminho, né, pra me ajudar. Daí ela falava assim, olha meus filhos, deixa eu falar uma coisa, ela e o vô, esse meu vô também falava, assim, olha, vai chegar uma época, que vai aparecer muita doença, os médicos, não vai saber, eles vão inventar o nome, mas vai matar muita gente, vai chegar uma época, o filho vai dizer assim, pra mãe, mãe, que que era feijão? Ela falou, tudo isso, daí, eu com a minha prima, será que nós vamos ver isso? Ah, tá vendo? Diz Deus, ela falou, meu Deus do céu, é as doenças que a vó falava. eu tinha sempre vontade de procurar homenagear pessoas do povo, né, e às vezes é muito raro você homenagear mulher e negro, mas foi uma pessoa de muito destaque, né, a Maria Servina, pelas coisas que ela fazia, como jongueira, benzedeira, curandeira, parteira, né, e eles tinham, na planilidade, de criar o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, algumas coisas assim, né, eu falei, ah, então nada melhor que dar o nome da Maria Servina e depois fazer um estudo, levantamento, né, que possa ter material, você está contando, até outros negros mesmo, que estivessem ali, e seria um centro cultural, na verdade, e eu também pensei até mais do que isso, que fosse uma fundação cultural Maria Servina, né, acho que até uma homenagem relevante, na altura dos feitos, até ela mesmo, olha, vou dar o nome de alguém da elitezinha aqui de São Luís. Sinto muito saudade dela, da minha mãe, né, que é a perpétua, sinto bastante, e como vó, ela foi, assim, uma vó maravilhosa, uma vó encantadora, sabe, uma vó que acolheu, todos os netos, mesmo eu, que a minha mãe me criou, mas a gente estava sempre ali, as reuniões, né, na casa dela, que era Natal, Páscoa, então sempre foi, então eu sinto muita saudade disso, falta até. Esses dias mesmo que eu tenho a foto dela no celular, eu estava mostrando para a minha neta, porque essa é a minha neta, daí eu estava, essa aqui é a minha bisavó, sua tataravó, minha avó, não é a sua, é tataravó, que é, né, meu filho é bisneto dela, então meus filhos não chegaram a conhecer, mas eu falo bastante dela, assim, para eles. Daí eu tenho agora só um filho, que é o pai dela, mas eu falo, eu mostro, né, a história dele, a história do, do João, que eu vi, né, a história do, o Zinho dando entrevista, né, no YouTube, daí eu mandei para ele, sabe, então eu, não pode deixar a mão, né, morrer, você pode ter que ficar sabendo do passado, né, eu conto, eu falo, sim, falo bastante, tanto para o meu filho, quanto para os meus netos. Mas eu sei, minha avó falou que ela era bem legal, a minha avó contou que lá na casa dela tinha espaço, aí elas brincavam, ela me contou, já mostrou várias fotos dela. Na rua que eu vejo São Jorge, tá acabado, com a espada na mão, é na rua que eu vejo São Jorge, tá acabado, com a espada na mão, o sol e clarei o dia, a lua, uma clarei a noite, é na rua que eu vejo São Jorge, tá acabado, com a espada na mão. São Benito, eu venho de Roma, meu Deus, se eu pudesse, eu também ia, ai meu Deus, visita menino Deus, ai meu Deus, filho da Virgem Maria, ai meu Deus, visita menino Deus, ai meu Deus, foi filho da Virgem Maria, ai meu Deus. Jogueirada, Jogueirada, vaca preta, deu um berro, abertou o portão de ferro, quero ver onde é que a vaca tá, ô jogueirada boa, quero ver vocês contar, vaca preta, deu um berro, abertou o portão de ferro, quero ver onde é que a vaca tá, ô jogueirada boa, vamo nóis balancear, vamo balancear jogueiro, quero ver a saia da manhezada balançar, segura a jogueirada, que o jogo vai começar, que o jogo vai começar. Fazenda Seno Boa, 3 metros da, ainda sobra meio metro, para fazer um atum da, Fazenda Seno Boa, 3 metros da, ainda sobra meio metro, para fazer um atum da, Fazenda Seno Boa, 3 metros da, e da sobra meio metro, para fazer um atum da, Cachoeira. O galo quando canta é dia, é dia, Maria é dia, o galo canta fora de hora, é moça roubada, que vai dando fora, o galo quando canta é dia, é dia, Maria é dia, o galo canta fora de hora, é moça roubada, que vai dando fora, o galo que vem cantando, que vem te ver, raiando o dia, já está chegando a hora, de acabar nossa alegria. e o galo, que vai dando fora, -o final, as imagino a dia, eu passa a dia, você, eu passa a dia, e o galo, Obrigado.